Olá, minha querida amiga mulher que vence, seja muito bem-vindo ao nosso programa, começando mais um sábado aqui na bênção do Senhor, hoje com um convidado especial, já já vou falar quem é, hein? Fica tranquila aí. Hoje vamos falar bastante sobre a experiência na gravidez que essa minha convidada teve, teve ali algumas lutas, mas teve suas experiências com Deus, eu tenho certeza que esse testemunho vai fortalecer você. Hoje quem está comigo é a Renata Moreno, a esposa do nosso pastor Hilton Santos, nosso missionário na Romênia. E nós estamos aqui com alegria no coração. Renata, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E estou feliz de te ter aqui. Ai, é um prazer estar aqui, é um prazer poder estar no seu programa e poder saber que esse programa tem abençoado, pastora Thaís, tantas mulheres aqui pelo nosso Brasil. Obrigada, Jesus. É muito bom aqui estar com a Renata. E, Rê, vamos falar um pouquinho, antes da gente falar do testemunho, como é que está o coração aí? Falta poucos dias, né, para você estar lá. Doutora, faltam poucos dias. Dia 6, nós estamos indo para a Romênia. Mas o coração está feliz, está em paz, porque a gente sabe que é a obra de Deus. A gente sabe que Deus está na frente de todas as coisas. E uma coisa interessante, pastora Thaís, é a pregação que a senhora fez, né, na reunião das mulheres, que a senhora falou sobre a provisão. A gente tem visto Deus prover em cada detalhe da nossa viagem. Que legal. Eu sei que vocês até já têm a casa lá, né? Ah, meu Deus. E a gente que está aqui, a gente já está ansioso, assim. A gente fala para o pastor Hilton, né? A gente, quando encontra ele, conversa com ele. E a gente fica naquela... Porque morar em um outro país tem essa questão cultural, né? A questão de como você... É você que já morou fora, né, Rê? Onde você já morou? Fala pra gente. A gente morou na Argentina, né? Ele visitou vários países, só que morar mesmo... Nós moramos na Argentina, inclusive com o filho. Eu acho que é mais difícil quando você leva o filho. Você tem o filho. Porque o seu filho vai pra escola. E lá ele vai ter as dificuldades dele. Então, nós temos que ser um respaldo na nossa casa pro filho. Porque o meu filho, quando foi pra escola, chorou tanto que eu fiquei... Meu Deus! E ele não queria ir, porque ele via que as pessoas falavam diferente. Ai, meu Deus! Que situação! E quando eles chegam aí em casa, mamãe, eles não falam a minha língua. Eles não estão entendendo o que eu estou falando. E aí você não sabe se você manda o filho ou se você fica com ele em casa, né? E aí Deus falou muito ao meu coração. Quando Joquebede coloca Moisés no cesto, esconde, né? Primeiro ela escondeu ele, depois ela coloca ele no cesto e manda ele, né? Descer no rio, mas o que ela faz? Ela coloca a irmã pra ficar observando. Exato. O que eu fiz? Eu soltei o cesto. Ah, senhor, então eu vou soltar o cesto. E olha a bênção, pastora Thais. Nessa escola que a gente colocou ele lá na Argentina, tinha uma irmã da igreja. Deus prepara tudo. E eu ficava perguntando pra ela como que aconteceu e tal. E aí, uma semana dele na escola, os amiguinhos ficavam impressionados. Por quê? Porque a fala dele, a tonada dele, era como se fosse de um menininho argentino. De um nativo. De um nativo. Que incrível. Os professores não sabiam que ele era brasileiro. Olha que interessante. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha cinco anos. Ele foi alfabetizado lá. Alfabetizado lá. Sim. E hoje ele tá com? Onze anos. Onze anos. Onze anos. E hoje você tem outra filha, a Lolo. Sim, a Heloísa, que fez dois aninhos, completou dois aninhos. E que vai ser alfabetizada na Romênia. Sim, uma nova experiência, né? Passando por tudo novamente. Vamos ser o que pede aí de novo, né? Sim, sim. Meu Deus, que situação. Mas Deus sempre nos dá a provisão, né? Sim, é verdade. Glória a Deus por isso. E falando na Lolo, hoje a Renata vai compartilhar um pouco da história dela com a Heloísa. E na sua gestação. E o que aconteceu com o nascimento dela. Eu sei que tem muita gente passando por casos assim. E a gente vai falar sobre isso. Como é que foi, então, Rê? Conta pra gente como é que foi esse período da gestação. Pastora Thaís, até os quatro meses de gestação foi tranquilo. Uma gestação normal. Depois dos quatro meses, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Por quê? Porque a minha pressão, ela diminuía muito à tarde. Tipo, sete por nove, por dez. Uau. E à noite, à tarde, ela diminuía. E à noite, nove, dez horas da noite, ela aumentava. E é pra... Eu cheguei a ter a pressão de vinte por dez. Uau. Imagina você grávida com pressão alta. Você sente como se você fosse morrer. É. É assustante. E aí, eu comecei a sentir essas coisas. Achei muito estranha. Falei, não, amor. Vamos no médico pra gente ver o que tá acontecendo. Sim. E quando eu chego no médico, ela mede a minha pressão e vê que tá muito alta. E ela se assusta. Porque eu estava já no quinto mês. E ela se assustando, ela falou, não, a gente vai fazer outro acompanhamento. Não vai ser mais o normal. Vamos passar pra que você venha duas vezes por mês pra gente ver o que tá acontecendo. E nisso, ela passou pra mim uma enfermeira pra que eu ficasse medindo a pressão todos os dias. Porque ela oscilava muito. E aí, foi uma luta. E nesse dia que eu fui na médica, olha que fato interessante. Ela falou pra mim, olha, pressão alta é um caso muito sério na gestação. E corre o risco. E você corre o risco de morte. É. Tanto você como a Heloísa. E aquele dia eu saí de lá apavorada, porque ela tinha me falado, né, você pode morrer. É assustador. Se você não cuidar, é assustador. E foi numa quinta-feira, pastora Thaís. E nessa quinta-feira, o pastor Jaime tinha uns 50 minutos com Deus, que era 100 minutos com Deus, né. E aí, nesses 100 minutos, a gente chegou da reunião, eu fui, a gente chegou da médica e eu fui pra reunião dos 100 minutos. Chegando nessa reunião, eu falei com Deus, orei, Senhor, olha o que a médica me diz, aquela oração, né, você se derrama diante de Deus. E na hora que eu estava orando, o pastor Jaime, assim, inspirado por Deus, assim, usado por Deus, vira e fala bem assim, olha, a sua filha não é pra morte, mas sim pra sua alegria. Olha só. Pastora, na hora que ele falou essa palavra, meu Deus, eu me agarrei naquela palavra. E eu, não, Jesus, o Senhor tá falando comigo, a Heloísa é pra minha alegria, ela não é pra morte. E eu passei a minha gestação inteira com esses problemas de pressão, mas agarrada nessa palavra que Deus tinha usado o pastor Jaime pra falar naquele momento de oração. Que benção. Vamos ver umas fotinhos aí da Renata. Renata, essas fotos que você enviou pra gente, você tava com quanto tempo de gestação? Eu tava com sete pra oito meses. E já tava, já, enfrentando. Já tava enorme, sim. Mas com esse sorriso no rosto aí que a gente vê na foto. Ai, mas... Porque estava agarrada na palavra. Justamente, justamente. Não olhando pras circunstâncias. Justamente. Inclusive, é a palavra que eu vou trazer daqui a pouquinho, que a gente vê o gigante, mas a gente, o segredo é não se intimidar e permanecer firme no que Deus fala com a gente. Então, bom, claro que a gente pensa assim, bom, como é que a gente lidar com uma notícia dessa? Vem o medo, mas em seguida a gente tem que buscar pela palavra, né? Com certeza. E se agarrar nela, né? Se firmar na palavra. É isso mesmo. Porque as circunstâncias, como a senhora mesmo tá dizendo, elas vão te intimidar, vão fazer você não crer naquilo que Deus falou com você. É. Porque depois que aconteceu esse fato, que eu me agarrei na palavra, aí a médica, não, porque a sua pressão tá muito alta, sabe aquela coisa? É, continua afrontando. Não, e você vai ter que vir aqui, não é? Mais duas vezes, vai ter que passar, vira três consultas mensais. E eu, não, senhora, minha filha é pra minha alegria, não é pra morte. E aí, como é que foi, então, até o final da gestação? Ela nasceu com quantas semanas? Como foi o parto? O parto foi num domingo, só que antes do parto, eu já vinha perdendo líquido amniótico e eu não sabia. Olha! E aí eu comecei a sentir as contrações e eu também não sabia, porque o meu parto do neto foi uma cesárea. Então eu não sabia como eram as contrações. As contrações, enfim, o processo de um parto normal. E aí, eu comecei a sentir aquelas dores, foi num domingo, e até meu bem tinha um culto especial na nossa igreja com a Kelly, benigno. E aí, meu bem todo preocupado, a gente tem que ir pra igreja, amor, vamos lá pra gente recepcionar. E eu comecei a sentir cólicas a madrugada inteira, não sabia. Só que eu me deparei com aquelas dores compassadas. Eu falei, não, tá muito estranho, porque de meia e meia hora essa dor vem e volta. Então eu falei, amor, a gente vai ter que ir pro hospital. E ela nasceu 20 dias antes do previsto. E chegando no hospital no domingo, não tinha ninguém, nenhuma mulher pra dar luz. Só eu, aí toda a equipe só... Deus é maravilhoso. Ah, preparou. Aí tinha que ser só pra mim, tinha que ser aquele dia. Então assim, o pediatra, tudo ali só pra mim. E eu falei, Jesus, que benção. Aí cheguei lá, ela fez todos os procedimentos e viu que eu estava com muito pouco líquido. Aí ela, Renata, vamos ir agora pra mesa de cirurgia, porque tem que ser agora, porque você já perdeu muito líquido. Não sabendo. E aí, aconteceu o parto, tudo tranquilo. Tem até fotinho do parto aí, vou pedir pro pessoal colocar. Ai, que bonitinho. A Lolo e a Renata. Olha só que benção. E aí? E aí, tudo tranquilo ali no momento do parto. Quando a Heloísa nasceu, a minha pressão normalizou. Glória a Deus. Aí eu falei, não, olha aí, ó. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Justamente. Falei, agora acabou todos os meus problemas, né? Já tô normalizada aqui com a bebê aqui do meu lado. Só que, pastora Thais, acontece um fato interessante. A Heloísa nasceu ali do meu ladinho. Quando a gente tá prestes a sair da maternidade, a doutora olha pra ela, ela tá meio amarelinha. E aí a doutora, a pediatra, Renata, vamos ficar mais um pouquinho aqui no hospital, porque ela tá com icterícia. Sim. É aquele amarelão, né? Aham. E aí a gente vai cuidar dela aqui, vamos ficar mais um pouquinho. Aí a gente estendeu, são três dias, a gente estendeu mais um dia pra ver como ela ia reagir, né? E aí, ela tá do meu lado ali, eu cesare, eu tava sozinha com ela. De repente, a enfermeira entra pra checar se tava tudo bem, né, comigo e com ela. Quando a enfermeira olha pra ela, ela estava tendo uma arritmia cardíaca, o coraçãozinho dela. E era nítido, você conseguia ver o coraçãozinho dela assim, batendo assim, como se fosse sair do peito. Jesus Cristo. E aí a enfermeira, nossa, naquele momento o chão abriu e eu, e a enfermeira pegou ela e saiu correndo pra UTI. E falou só assim pra mim, espera um pouquinho que eu já venho te avisar. Ela catou a Heloísa e saiu correndo. E eu ali na cesare, o que eu ia fazer? Não tinha nem como sair correndo atrás. E eu vendo aquela situação, eu não sabia o que tava acontecendo. E aí ela foi, levou a Heloísa pra UTI, aí eu liguei pro pastor e falei, meu bem, vem pra cá agora que eu não sei o que tá acontecendo. E aí depois ela volta e fala bem assim, olha, a médica pediatra quer falar com você e seu esposo. Meu Deus do céu. Aí você imagina o que que passa na cabeça. E aquela palavra, a sua filha não é pra morte, mas sim pra sua alegria. Isso. Vem ao meu coração. Mas ao mesmo tempo, ali porque é uma situação muito difícil. Uma mãe, ela quer pegar o filho e sair com o filho do hospital quando ela dá a luz. E aí, pastora, ela levou a Heloísa pra UTI, meu esposo chegou, o pastor veio, nós pegamos e fomos pra UTI pra falar com a pediatra responsável pela UTI. E ela falou assim, mãe, a sua filha teve uma arritmia, nós não sabemos o que a sua filha tem e ela está com a saturação muito baixa. Provavelmente, ela teve um sopro no coração. Só que nós temos que fazer vários exames, então ela vai ter que ficar aqui conosco por um tempo. Mas eu pensei que esse tempo seria um dia, né? Falei, não, ela fez os exames e vai estar tudo certo. Quanto tempo ela ficou lá? Ficou nove dias. Uau. Nove dias. E você ficou lá? Não. Você voltava e ia? Não. E olha o interessante, a gente morava na Zona Leste e o meu hospital era na Zona Sul. Então, pra quem não sabe, aqui em São Paulo é uma viagem, né? Esse percurso é uma viagem. Ou seja, se você for, não dá pra voltar. Você tem que ficar o tempo todo lá. E nós ficávamos, a gente passava o dia inteiro, pastora, dentro do carro, ouvindo louvor ali. Porque eu tinha três momentos que eu poderia ficar com ela, nas três amamentações durante o dia, né? De manhã à tarde à noite. E eu não abria mão desse momento, porque era o momento que eu estava ali com ela. Exatamente. E aí, os médicos não sabiam o que ela tinha. Sabiam que era um sopro, mas assim, aquela saturação baixa e aquela ritmia forte. E aí eu perguntei, mas doutora, e esse sopro, o que é? Aí ela me falou, não, esse sopro é um barulhinho que faz quando o sangue está passando na estrutura do coração, mas não é uma doença em si, só que ela é um diagnóstico que tem algum problema na estrutura do coração. Sim. E eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí o pastor Jaime, né, enviando palavras, nos alimentando ali, alimentando a nossa fé. Ele foi uma benção nesses momentos, porque a gente precisa se cercar de pessoas que vão alimentar a sua fé. Com certeza. E naquele momento, quando olha como Deus faz, pastora, isso pra mim foi, marcou a minha vida. É isso que eu ia falar, qual foi essa experiência? Enquanto ela estava na UTI, como é que foi a experiência que mais te marcou? Pastora, olha que incrível o que Deus faz. Aí a gente conversou com a médica, tudo certinho, né? Aí a Eluísa tem que ficar aqui, e o meu coração já se pedaçou. Aí eu já comecei a chorar e tal. Aí a enfermeira me chama do lado e fala, vem assim, mãezinha, vem aqui. Vamos lá despedir da Eluísa, olha só. Vamos ali despedir da Eluísa, né, porque ela vai ter que ficar aqui pra fazer exames o primeiro dia, pastora. E eu, meu Deus, vou ficar um dia sem a minha pequena. E aí ela me levou pra um quartinho. Nesse quartinho, pastora, Deus falou muito comigo. Por quê? Deixa eu explicar antes. Na minha gestação, eu tinha o desejo de comprar um amigurim. Aqueles bonecos de crochê, né? Acho que as mãezinhas aí sabem o que eu tô falando. E era um amigurim porque eu queria deixar ela no berço, pra não ficar o tempo todo no braço. E ele era como se fosse um polvo, pra poder... Ela se sentia acolhida. E essa enfermeira me leva pra uma salinha. E quando ela me leva pra salinha... E detalhe, pastora, esse desejo do meu coração, ninguém sabia. Nem o meu esposo. Eu tinha falado, olha, depois que a gente sai aqui com a Eluísa, eu vou lá e vou comprar. Sim. Sabe aquela coisa de mãezinha? Mas é só você, ninguém sabia. Aí essa enfermeira me leva, a chefe lá da UTI, me leva pra essa salinha e abre um armário. Todo esterilizado. Aí quando ela abre, ela fala assim, mãezinha, já que você não vai poder ficar as 24 horas com a Eluísa, a gente vai colocar um presentinho pra ela, simbolizando a sua presença. Ai, meu Deus, que bacana. Na hora que ela abre o armário, tinha amigurim de toda cor. Aí eu falei, Jesus! Aí que eu comecei a chorar. É. Aí a enfermeira não tava entendendo, mas por que você tá chorando mais ainda? Aí eu, nada não. Tipo assim, né? Porque ela não ia entender no momento nada, não. Mas naquele momento, Deus falou ao meu coração, pastora, se eu cuido dos pequenos detalhes. Você acha que eu não vou cuidar da sua filha aqui? É. Ai, que eu vou chorar aqui, gente. Não. Pastora, isso marcou o meu coração. Com certeza, que coisa linda. Assim, Deus, Ele cuidando das coisas assim. E Ele cuida dos detalhes. E os detalhes. Ele cuida. Aí, naquele momento, eu falei, não, o Senhor tá na sua mão, o Senhor tá cuidando. Eu já dei uma acalmada no coração, porque é tenso, né? Saber que a sua filha vai ficar ali sozinha. E Deus foi conosco. Nossa, que lindo, gente. Vou me recompor aqui? Que Deus lindo. Ele cuida dos detalhes mesmo. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Enquanto a gente vai se recompondo aqui, eu quero entrar agora com você naquele momento da palavra. Ó, tem tudo a ver com o que a gente tá ouvindo aqui. Vamos lá. Hoje, no momento da palavra, eu quero trazer pra você a mensagem que tá escrita no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 até o 50, onde a gente vê Davi enfrentando o gigante Golias. Mas o mais gostoso dessa história não é nem ver a vitória de Davi sobre Golias. É ver que desde o início, quando Davi viu que aquele gigante filisteu afrontava e enfrentava o povo de Deus com ousadia, ele, por alguns minutos, pensou, como ele pode ter tanta ousadia se nós é quem temos o Senhor dos exércitos do nosso lado? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está conosco. Davi, com esse pensamento em mente, ele já desde o início determinou em seu coração o que ele faria, o que está escrito no versículo 32, que diz, e Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi percebeu que todo aquele exército preparado não era páreo pra aquele gigante, mas ele entendeu que ele era, porque ele tinha essa confiança. Pra gente vencer qualquer batalha nessa vida, a confiança começa em nosso coração. Então você precisa aprender a confiar primeiro em seu coração e, claro, ao confiar, você determinar. Foi o que Davi fez no versículo 45, quando ele disse, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele disse ainda mais, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te e te tirarei a cabeça. Vou parar por aqui. Aqui, Davi estava assumindo quem ele era em Deus. Mesmo vendo que o gigante estava fortemente armado, ele não se intimidou. Por quê? Primeiro ele acreditou em seu coração que ele era capaz. E por que ele sabia que era capaz? Pela sua força? Pela experiência que ele tinha de guerra? Claro que não. Primeiro que ele era um jovenzinho. Força? Quase nenhuma ele tinha, comparado àqueles guerreiros que estavam ali. Mas ele tinha uma força que ninguém tinha ali e essa força era do Espírito de Deus, que tomava ele em momentos de luta quando ele cuidava das ovelhas do Pai e o Espírito tomava conta dele, ele rasgava o urso, rasgava o leão e enfrentava grandes perigos por causa das ovelhas do Pai. Davi, na verdade, não era experiente na guerra, mas ele era experiente nas experiências com Deus. E se você continuar e perseverar firme diante dos seus gigantes, mesmo que eles venham fortemente armados, Deus, o Senhor dos Exércitos, será contigo em todos os momentos. No versículo 47, ele continua confessando e determinando a bênção que ele iria viver. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Em todo momento, toda honra e toda glória era dada ao Senhor. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Davi tinha confiança em Deus, que independente da circunstância, mesmo ele vendo que estava desarmado, que não sabia manejar arma alguma, ele sabia que a vitória seria dele. A única arma que você precisa manejar não é bem o bem falar, não é de tanto falar para o marido, para o filho. Eu vou falar isso, ele vai aprender. Eu vou fazer tal coisa, ele vai aprender de uma vez por todas, que não é assim que ele tem que falar comigo. Não é com armas humanas, não é com armas carnais. O Senhor te ensina, nessa manhã, a depender única e exclusivamente dele. Porque ele é o Senhor da guerra. E ele é o Senhor que nos garante vitória. Para finalizar, aqui, Davi diz no versículo 48. E sucedeu que levantando-se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu em combate a encontrar-se com o Filisteu. Ó, o Filisteu foi crescendo, ah é, então vem. E aí o Davi falou, eu vou mesmo. E aí Davi se apressou. Não se intimide, se apresse, porque Deus é contigo. Davi meteu a mão no alfoge, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o Filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o Filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. A vitória virá da maneira que você menos espera. Por quê? Porque a única coisa, seu único trabalho é confiar, continuar confiando no Senhor. E principalmente, determinando, como está escrito em Jó capítulo 22, versículo 28. Determinando tu algum negócio, ser-te afirma e a luz brilhará em teu caminho. Creia nessa mensagem, fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui o programa. Glória a Deus. Continuando aqui então o programa, hoje com a minha convidada especial, Renata Moreno. É a nossa amiga e esposa do pastor, que vai pra Romênia, pastor Hilton, meu amigo de SOS da Fé, que vai acabar nos deixando aqui. Mas pra uma grande missão lá, com já a reunião marcada. E o coração tá batendo forte aí na expectativa, né? Já tem até casa pra morar lá, né? Sim, Deus maravilhoso. Preparou tudo, né? Preparou tudo. O pastor tá brincando aí com a gente, com a casa e com a casa e... Mas Deus é bom, Deus de detalhes, né? Que nem a gente tava falando aqui agora há pouco. E glória a Deus. Antes da gente até continuar o programa, já vou até falar pra vocês. A gente brinca muito com o pastor Hilton aqui, mas queria falar pra vocês, vocês vão fazer falta, né? E a gente vai tá aqui orando por vocês, pra que vocês sejam uma benção lá, como são já aqui no Brasil. E quando fizer a reunião de mulher que vence lá, a primeira com você, lógico. A segunda, aí vocês lembram aqui da irmãzinha. Ô, Glória, é claro. Se tiver um espaço pra gente, a gente vai lá. Ô, meu Deus. Abençoar as romenas, né? Com certeza. Mas aí você faz a tradução simultânea lá, porque eu não vou falar em romeno, não. Sim, a gente vai fazer em nome de Jesus. Você já vai tá craque no romeno? Sim, sim. Qual o desafio do romeno que você tá tendo? Fala pra mim, que eu lembro que a gente tava batendo um papo ali há tempo atrás. E você fala, pastor, o passado é de um jeito, o plural é de outro. Como é que é isso? Dá um exemplo pra gente. Por causa das misturas, né? É uma mistura de idiomas, o romeno. Assim, as pessoas que escutam até falam, nossa, é fácil, a gente entende. Bacana, dá pra entender, mas ali falando é diferente. É muito diferente. Tem um exemplo assim, que não entrou na sua cabeça, alguma coisa que te marcou assim? O meu esposo tava falando pra mim que o pastor Hilton começou a colocar os nomes em romeno nos móveis da sua casa. É isso que tá acontecendo? Não, lá em casa é até engraçado que a gente colocou adesivo nas coisas todas. Igual banheiro. A gente colocou um adesivinho pra lembrar que banheiro é baia. Baia. Olha aqui, é diferente. Baia. Baia. E água? Água é apa. Apa. Água é mais tranquilinho. É, aí vocês já tão praticando isso em casa. Sim, a gente tá praticando em casa. Inclusive com as crianças, né? Inclusive com eles, né? Porque o neto vai pra escola lá, vai ser uma experiência pra ele agora totalmente diferente, porque ele já tá com 11 anos, né? E ele se lembra do que ele passou na Argentina? Lembra. É interessante, lembra? É, foi. E assim, o mais interessante é o coração missionário que ele tem. Ele tem. Gente, ele é muito fofão. Ele é um menino que parece um menino já homenzinho. Ele fala pra mim, mamãe, quando a gente vai? Pra onde a gente vai? Ah, mas o papai não vai ficar só lá, né? Mamãe, papai vai ir pra outros países. Eu vou ir com o papai? Ele tá todo empolgado. Que bonitinho. Que lindo, gente. É Deus, né? Deus é maravilhoso. É Deus, é Deus. E hoje, falando aqui da experiência que você teve com a Heloísa, né? Ali na UTI, Deus cuidando dos pequenos detalhes. E como é que agora eu quero saber, assim, você comentou agora há pouco que no primeiro dia Deus te surpreendeu com esse presente, né? Como se fosse um recado de, poxa, tô cuidando dela. Como cuidei de você agora nesse pequeno detalhe, vou cuidar dela. E aí, como é que foi esse processo? Como é que foi a cura? Enfim, como é que foi o processo da saída dela? E aí, ela ficou, né? Esses nove, mais oito dias, né? São nove dias ao total. E aí, com o passar do tempo, os médicos não conseguiam detectar aquela arritmia. O que que ela teve? Porque, a princípio, foi um sopro. Mas da onde veio esse sopro? E aí, também, com a icterícia, ela também passou por aqueles momentos que a bilirrubina dela no sangue tava muito alta e também não baixava. E aí, foi tenso. Porque todos os dias a gente ia lá ver o relatório dela, ver o que tava acontecendo e os médicos, mãezinha, paizinho, a gente não tem ainda... Ah, diagnóstico. Um diagnóstico pro caso da Heloísa. E aí, não, e ela tão pequenininha e ela foi tão furadinha, pastora, que teve um momento que não dava mais pra tirar sangue das veias, assim, do bracinho. Começaram a furar o pezinho, os dedinhos. Ai, meu pai. E quando eu ia amamentar ela, eu vi o dedinho assim, esse dedinho, o bindinho dela todo picadinho. Ah, Deus. Todo, assim, com hematomas. É, fica roxinho. Meu Deus. E assim, o coração na mão mais... Crendo. Firme na palavra de Deus. É isso mesmo. E o interessante é que a gente passava 24 horas ali dentro do carro. A gente acordava de manhã, já entrava no carro, só ia pra casa pra dormir. E quando eu chegava em casa, o Hilton, meu filho, falava assim, mamãe, cadê a minha irmã? Ai, meu Deus. Todos os dias o Hilton Neto me perguntava, mamãe, cadê a minha irmã? E ele também estava em oração. E olha o bacana, pastora. E quando eu entrei no hospital pra dar luz à Heloísa, a minha mãe, que vinha antes, chegou no mesmo dia. E a minha mãe ficou com o Hilton Neto pra mim. Quer dizer, eu não tive essa preocupação, até nisso Deus cuidou. Deus é, cuidou. Porque eu não tive a preocupação de estar ali, olha com quem vai estar o meu filho. De estar comendo, é. Deus, ele é maravilhoso. E nesses nove dias, como eu disse, o pastor Jaime ali mandando palavras de fé, alimentando a nossa fé, orando conosco. E nós ali, firmes e fortes na palavra de Deus. Glória a Deus. Que Deus tremendo, né? E como é que foi a... Então assim, eles não acharam o diagnóstico? Não. Nesses nove dias, eles não encontraram o diagnóstico. E aí, eles deram alta? Como é que foi? Aí, quando chegou o nono dia, eles falaram, mãezinha, a gente fez todos os exames, a gente fez o raio-x, o ecocardiograma, a gente passou ela por um cardiologista pediátrico e a gente não encontrou nada. E eles não sabiam. Não entendiam que Deus já estava no controle de todas as coisas. Com certeza. E aí, eles nos deram alta, não sabendo o que tinha acontecido com a Heloísa. Mas, ao mesmo tempo, pastor, ali na UTI, eu pude falar de Deus para várias mãezinhas que estavam com problema. Ali, a gente via... Eu via, particularmente, as mães entrarem com seus filhos ali pela manhã e à noite, receberem a notícia que seus bebês haviam falecido. Meu Deus. Então, é uma situação muito difícil. Assustadora, né? Quem já passou por uma UTI sabe o que eu estou falando. Exatamente. E, naquele momento, eu senti na obrigação de ali, como mulher de Deus, falar com aquelas mulheres. Eu lembro que quantas vezes eu desci o elevador junto com uma mãezinha que tinha recebido uma notícia ruim. Meu Deus. E, naquele momento, Deus, não, vamos falar do Senhor Jesus, vamos falar do amor de Deus. E, ali, eu pregava a palavra para aquelas mulheres. Que lindo. E eu até entendo... Era para você... Sim, sim. Eu até entendo que a Heloísa ficou aquele tempo ali até justamente para fazer, para me fazer a obra de Deus naquele local. Incrível. Muito bom isso. Às vezes, a gente não entende por que a gente passa por certas situações, mas quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Ele está no negócio e que Ele dirige toda aquela coisa, né? Então, ai, que gostoso saber que Deus trabalha com a gente e pela gente. Com certeza. Por nós e através de nós, né? Glória a Deus por isso. Daqui a pouco a gente continua um pouquinho mais aqui com a Renata. Porque agora eu quero chamar para você a dica do dia. Hoje, quem traz a dica do dia? Nossa amiga querida, que me ajuda muito com as mulheres que vencem. A minha amiga Elisângela, ela traz dicas hoje de língua portuguesa. Vamos ver como é que usa, como é que não usa. Olá, Elie, é com você. Olá, querida mulher que vence, tudo bem? O meu nome é Elisângela Silva e eu estou aqui para a dica do dia. E hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa, porque muitas pessoas possuem dúvida sobre a forma correta da utilização do porquê nas frases. O porquê separado, ele é sempre usado para fazer perguntas, é forma interrogativa. Por exemplo, por que você não foi à escola hoje? Já o porquê junto, ele é usado para responder a pergunta. Eu não fui à escola hoje porque não tinha aula. Existe também o porquê separado com acento, normalmente utilizado no final da frase para saber o motivo, para saber a explicação. Por exemplo, você não gosta dessa matéria? Por quê? E o porquê junto com acento, ele é para explicar o motivo. O porquê de eu não gostar dessa matéria é porque ela é muito cansativa. Deu para entender? Vou deixar com você um pequeno texto que vai facilitar muito no seu dia a dia quando você tiver dúvidas sobre como utilizar a forma correta. Vamos lá? O texto é assim. Por que Deus me amou? Porque sim. Mas eu quero saber o porquê. O porquê está em João 3,16. Muito fácil, né? Não esqueça desse texto que você não vai errar mais. E essa foi a dica do dia. Espero você semana que vem. Até lá. Muito obrigada, Eli. Dica boa, hein? Para você que gosta de escrever aí nas redes sociais. Porque hoje o povo está escrevendo mais nas redes do que carta. Ninguém escreve mais, né? Aí a gente escreve, a gente escreve nas redes. Então você escreve agora e já sabe. Porque junto, porque separado. Na hora que a gente fala não muda nada, né? Mas na hora da escrita muda e muda muito. Tá bom? Eli, beijão para você. Obrigada pela dica de hoje. Vai ter outras dicas aqui de língua portuguesa que eu acho muito bacana. E a gente tem que saber mesmo falar nossa língua. E falando em língua, falando em idioma, a gente estava aqui falando com a Renata. Que hoje está trazendo o testemunho dela e da filha dela, né? Trazendo as experiências que ela teve ali na UTI, na maternidade. E como Deus cuidou dos mínimos detalhes. E vai para a Romênia daqui a alguns dias. O coração... O nosso coração está ansioso. O coração está na mão. A gente fica aqui mais ansioso que vocês, eu acho. Acho que vocês querem mais aí logo, né? Não é verdade? Ou não? Porque já que tem que fazer a obra, vamos, né? Vamos logo, né, gente? Vamos logo. Já está tudo pronta. As malas já estão prontas. A Renata estava conversando aqui comigo, antes da gente entrar no ar. Ela falou assim, pastora do céu. Eu tive até que me virar para comprar uma roupa para participar do programa aqui. Porque minhas roupas já estão guardadas. Já pensou? Já coloquei tudo no saco, a vácuo ali na mala. Pelo amor de Deus, tirar o quê? Eu falei, não, não vou tirar não. E Deus preparou que a gente está até combinando aí hoje, né, Laura? Olha que linda, pessoal. A gente está combinando. É Deus de detalhes. Olha aí, ó. Combinou aqui com o programa. Glória a Deus. Obrigada, viu, Rê? Mais uma vez por estar aqui. Deixou ali as crianças um pouquinho com o pastor Hilton, né? E está aqui com a gente. E eu queria saber o seguinte. Como é que foi o desfecho, então, dessa história? Você viu ali que os médicos não acharam o diagnóstico, liberaram ela. E aí, como é que foi o depois? E aí, depois, a médica me falou assim, Renata, a gente vai liberar a sua filha. Só que daqui a seis meses você vai ter que voltar para passar pelo cardio para ver se está tudo certinho realmente. E aí, a gente, né, foi embora felicíssimos quando chegou em casa. Foi uma festa. Que lindo. Que o Hilton Neto estava lá, impaciente, já queria conhecer a irmã. Eu lembro que ele ficava beijando a sua barriguinha. Ele ficava todo cuidadoso. Aí, foi uma festa. E a gente até esqueceu, pastora. Até esqueceu do que se passou. Porque, né, quando é coisa boa, a gente esquece do passado. É verdade. E aí, a gente chegou em casa. E depois que ela completou seis meses, a gente voltou no cardio. E ele não escutou mais nenhum barulhinho, né? Do fluxo passando ali pela estrutura do coração. E falou, sua filha não tem nada. Nos deu o laudo, né? Que ela não tinha nada. E, para a glória de Deus, ela é para a nossa alegria, para a alegria da minha família. Ai, que bonito, gente. Eu glorifico a Deus por isso. Esse Deus é tremendo. O segredo foi se apegar a uma palavra, né? Foi se apegar a uma palavra. E qual é o recado que você... Queria que você, então, como uma mulher que vence, como uma ministra da palavra também, queria que você deixasse um recado para as mulheres. Como você foi usada lá naquela UTI, eu quero que você seja usada agora por Deus em nome de Jesus. Amém, pastora. Eu gostaria de falar a todas as mulheres que estejam passando por algum problema, busque uma palavra de Deus. Derrame... Se derrame na presença de Deus até ao ponto que Deus deu uma palavra para você e se apegue nessa palavra. Quando você sentir que essa palavra é para você, não deixe que nada roupe essa palavra do seu coração. Assim como aconteceu comigo, Deus cuida de cada detalhe, Deus dá palavra, Deus responde. Deus é um Deus de provisão, um Deus de resposta. E eu tenho certeza que se você apegar essa palavra que o Senhor já falou ao seu coração, você vai receber vitória. Que lindo. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra, tá bom? Rê, obrigada por ter vindo. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Passa rápido. Todo convidado que eu trago aqui, mas já acabou, já acaba rápido, né? Ai, ó, obrigada por ter vindo. Mais uma vez que você... Digo aqui o meu recado aqui para todo mundo ver, é que vocês têm uma excelente ida e que vocês sejam muito usados por Deus lá e que você consiga ter essa força no início, porque o pastor vai pregar, mas é a mulher que vai fazer a compra no mercado, é a mulher que vai vir à escola e é você que vai ser colocada no fogo ali, né? A gente sabe disso, mas que Deus te inspire e te fortaleça e a gente sabe que Ele é um Deus de detalhes e vai cuidar de tudo, vai preparar a pessoa certa para te ajudar lá. Em nome de Jesus, tá bom? Amém, pastora. Foi um prazer de todo o coração estar aqui nesse programa abençoado e juntamente com você, né? Que para mim é uma pessoa do coração. Ai, fofinha. Beijo. Beijo. Bom, vamos terminando o programa. Que Deus abençoe o seu final de semana em nome de Jesus e até o sábado que vem. Tchau. Tchau.